Você já pensou em adotar um gatinho? Ou adotou recentemente e ainda está em dúvidas de qual nome seria o ideal para ele? Então esse vídeo é para você! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Casal Curioso e hoje nós vamos te mostrar algumas ideias incríveis para você dar de nome ao seu recém-chegado pet. Mas já aproveita, deixe um like nesse vídeo para nos ajudar e compartilhe com mais alguém que ama gatos. Assim como nós! E se você está chegando agora, aperte esse botão de inscrever-se e ative as notificações para continuar recebendo mais vídeos que falamos sobre esses animais incríveis por aqui. E digita aqui embaixo, eu amo gatos, que nós vamos trazer mais vídeos sobre essas estrelas aqui do canal. Então bora lá? Bom, antes de começar, vamos deixar aqui algumas dicas fundamentais para melhor harmonizar o nome do seu felino. E para começar, evite nomes extravagante ou com aspectos de zombaria. Isso não seria legal atribuir ao seu animal. Portanto, escolha um nome que você gostaria de ouvir outras pessoas chamando o seu gatinho por aí, ok? Ah, e combine também a sua personalidade com a do seu pet. Assim como nós humanos, os gatos são animais que possuem personalidade própria. E cá para nós, os gatos são seres altamente singulares. E pensando nisso, escolha um nome que se encaixe ao seu comportamento e também às suas preferências. E seja simples, escolha nomes fáceis de guardar e que tenha entrosamento com o entendimento do seu felino. Nomes com pronúncias muito difíceis ou grandes pode confundir o seu gato na hora de ser chamado, ok? E então, se você é um tutor de primeira viagem e está com dúvidas de como chamar o seu amigo, então bora lá! Nomes para gatos coloridos. Vai alguns exemplos. Agora, se você acha que seu gato é parecido com algum personagem de desenho ou filme, segue também alguns exemplos de nomes famosos para o seu gato. E para aqueles gatinhos super fofos e que amam ficar no colo do tutor, também nós temos alguns exemplos. Amora, Andy, Abelinha, Algodão, Belo, Bec, Bela, Bebel, Bessy, Alfa, Bundy, Bidu, Batata, Angel, Cindy, Jujuba, Mini, Mia, Mabel, Rina, Luz, Mimi, E também temos alguns exemplos para aqueles gatos que amam passeio noturno e também são muito independentes. Vai aí! Sally, Sally, Sammy, Sushi, Tambor, Tom, Tina, Toquinho, Todd, Luar, Lucy, Rick, Pongo, Tatu, Uli, Zilu, Will, Tel, Teteu, Radar, Brad, Lilo e Tufo. Agora, deixa aqui nos comentários se tem algum nome aqui que você se identificou ou se você já tem um gato de estimação, não se preocupe. Conta pra nós aqui qual é o nome dele e para finalizar esse vídeo nós não podemos esquecer daqueles gatinhos e gatinhas super ativos e com personalidade forte. Então vai aí! Chewy, Chico, Cherie, Cleo, Chloe, Kobe, Dama, Dendy, Dengoso, Cowboy, Coca, Fifi, Dino, Diva, Chumbinho, Costelinha, Faísca, Dory e Café. Incríveis, não é mesmo? Lembrando, pessoal, que esses nomes são apenas alguns exemplos para você se inspirar e ser muito mais criativo na hora de batizar o seu amigo pet. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje de alguns exemplos de nomes para gatos ideais para você dar ao seu animal de estimação. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem ligadinhos que já já nós voltamos com mais novidades aqui no canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, o seu comentário, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais novidades por aqui. Bom, então é isso, pessoal. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. Nós estamos indo, mas não se preocupe que nós já já voltamos. Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!